Olá, muito boa tarde a todos, dependendo do horário que você está vendo essa mensagem, que Deus abençoe você e a sua família, tá bom? Eu vou estar orando por você e a sua família, antes de orar, eu vou estar vendo aqui o livro de 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. Então, eu vou estar vendo aqui, tá bom? Nos anos 480 depois, saiu o filho de Israel do Egito, Salomão, aos quatro, seu reinado, sobre Israel, mais de fim ao mês ípice, desse mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. E a gente precisa edificar a casa do Senhor, todos os dias, é o tempo do Espírito Santo. Por que a gente tem que edificar a casa do Senhor? Porque a gente, somos o tempo do Espírito Santo, que a gente tem que se cuidar por mim mesmo, por você mesmo, porque não adianta você agradar o diabo e também a Deus, se você não cuida de você mesmo. Você tem que agradar a Deus em todo o seu coração. E todo o coração que você cuida de você mesmo, de fazer a Palavra de Deus se completar na sua vida, a gente tem que fazer que Deus venha a se cumprir na sua vida espiritual. Mas eu creio que você venha a ser abençoado, venha a ser cuidado. E o cuidado do Senhor é fazer de tudo que Deus venha a fazer a obra de Deus. E sei que você vai ser abençoado, porque a casa do Senhor precisa ser cuidado. E o cuidado é fazer que você venha gerar frutos para todos vocês. Tá bom? Eu vou estar olhando aqui para vocês e creio que vocês venham a ser abençoados em nome do Senhor Jesus. Seu nome do meu Pai, eu peço ao Senhor diante da Tua presença, abençoe essas pessoas que estão aqui nesse vídeo. E creio que todos vocês venham a ser abençoados. Que o Senhor venha a ter misericórdia de tudo que tem a fazer o de errado. E creio que todos vocês venham a ser abençoados. Que o Senhor venha a cuidar da minha vida, tanto na sua vida também. E abençoa as pessoas que estão no hospital, que estão curando as pessoas do Covid-19. As pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão fazendo o maior possível para ajudar essas pessoas. Que o Senhor venha a cuidar, que o Senhor venha a proteger. Que o Senhor venha a fazer que o Senhor possa imaginar na minha vida, tanto na vida deles também. Que o Senhor venha a abençoar a minha família, que o Senhor venha a abençoar as famílias de muitas pessoas que estão vendo essa live. Ou também pelo vídeo. Que o Senhor venha a abençoar. E sei que todos nós necessitamos muito da presença de Deus. Mas desde já entrego tudo nas Tuas mãos. Desde já agradeço o nome do Pai, do Filho e dos Filhos do Santo. E todos que creem, digam Amém. Eu creio que todos vocês venham a ser abençoados. Em nome do Senhor Jesus. E creio que todos nós necessitamos muito da presença de Deus. Não é fácil. Mas você tem que lutar por você mesmo. Não pelos homens. Mas sim por você mesmo. De se cuidar e fazer as coisas que o Senhor venha a fazer na sua vida. Um abraço. Fico com Deus. E até o próximo vídeo.